Música Vamos abordar a UDS-IV, Educação de Qualidade que tem como foco desde a educação básica de qualidade, a capacitação e empoderamento das pessoas ampliando o número de bolsas de estudo globalmente, com professores capacitados e, é claro, trabalhando de forma inclusiva e igualitária com base nos direitos humanos e aplicada de forma sustentável Iremos apresentar hoje duas atitudes que se enquadram com as 10 metas da UDS-IV A primeira delas se enquadra na meta 4.2 da UDS-IV É sobre o atendimento escolar em hospitais, que é um direito de crianças e adolescentes garantido por lei Apesar de alguns profissionais acreditarem que há lacunas nessa formação hospitais têm mostrado como a experiência pedagógica pode ser rica e encantadora A orientadora do Setor de Educação e Cultura do Hospital Pequeno Príncipe, Maria Gloss, falou sobre como ocorre o processo de educação em uma área hospitalar A gente vê quanta saúde cabe dentro de uma internação hospitalar que às vezes não diz respeito só à cura do corpo físico mas a quebra de uma série de gestos, uma série de limitações por vezes sociais, por vezes culturais E a gente vê que essas crianças saem daqui com um olhar maior do que quando chegaram Tanto as crianças quanto seus pais Educação é, pra mim, matéria-prima de vida, né? Mas eu entendo que educar é descobrir É ter a condição de intervir com propriedade É a partir do que a gente conhece Que a gente tem condição de agir plenamente De fazer escolhas A partir dessas descobertas A gente vai se acrescendo de possibilidade Quanto mais a gente aprende Maior a possibilidade de interação com o mundo Maior a possibilidade de transformar o mundo no espaço que a gente quer Pra gente, pra quem vem depois E essa criançada é fantástica Quando a gente faculta a eles esse direito de escolha E essa possibilidade de compartilhar A gente tem a oportunidade de não diverter o conhecimento Porque isso tem bastante no mundo, né? Mas a gente tem a possibilidade de, com eles, descobrir o que faz sentido pra eles E isso ampliou o horizonte A segunda atitude, não menos importante É a implementação das ODSs ao Ensino Municipal de Curitiba A Secretária de Educação do Município, Maria Silva Nos contou um pouco sobre o projeto Nós temos 206 programas, ações e projetos Da Secretaria Municipal da Educação Mapeados e identificados com os ODSs O Objetivo 4, ele está presente em todos Nós fomos adiante e ousamos fazer um programa de formação de professores Que internalizasse os ODSs E hoje, o nosso programa, Veredas Formativas Que tem ações muito grandes dentro da Secretaria Com eixos variados Num deles, que nós trabalhamos com a perspectiva completamente ampla de formação Nós ofertamos hoje cerca de 32 mil vagas Para os nossos servidores optarem por diferentes cursos, trilhas, workshops, seminários Enfim, para a sua formação Todos eles estão pautados em algum objetivo do desenvolvimento sustentável E isso aconteceu como uma consequência do trabalho que nós fizemos do mapeamento Com isso, nós estamos trabalhando com a internalização dos ODSs na rede municipal de ensino E a partir da formação com a aplicação prática dos objetivos dentro de projetos e programas Enfim, ações do dia a dia da escola Que levam o currículo com essa identidade e com essa perspectiva dentro das nossas unidades escolares De uma maneira que, naturalmente, a partir dessa identidade e dessa formação Nós estamos, de maneira muito satisfatória, conversando com a Agenda 2030 da ONU E diminuindo o espaço Diminuindo, talvez, um hiato que possa existir Entre aquilo que nós podemos falar e aquilo que nós podemos fazer Porque de nada adianta nós falarmos sobre isso E as ações não revelarem aquilo que nós efetivamente desejamos E, para isso, nós precisamos desse processo identitário Nós precisamos desse processo formativo dos professores E nós, sobretudo, necessitamos da inserção prática Nas ações do cotidiano com um currículo Que efetivamente converse com os objetivos do desenvolvimento sustentável Que nós queremos chegar em 2030 E olhar para trás e dizermos Nós já fizemos isso Música Música